Companheirada, eu aqui estou de novo Foi a saudade que me obrigou voltar Quem foi fiado pelos braços deste povo Em outros cantos nunca pode acostumar Vocês bem sabem a razão que eu fui embora E até jurei de nunca mais voltar aqui Pois a mulher que eu mais amei com o outro mora Só Deus quem sabe quanta dor eu já senti Porém agora junto com meus cego amigos Falei de amar essa lua cor de prata Esta viola que sempre sofreu comigo Me acompanha nesta nova serenada Levendo ao alto a linda luz da lua cheia E ouvindo a voz dos meus velhos companheiros Ao som do leite dessa viola que confia Eu canto as mágoas de um pobre ser esqueiro Pois que meu peito tem profunda cicatriz O meu destino é amar quem não me quer Eu sei que ela gostou muito feliz Eu não consigo gostar de outra mulher E quando eu passo no lugar que ela morava Eu não suporto nem olhar mais na janela Eu lembro as tardes que ela sempre me esperava E as horas alegres que passei Ao lado dela Ao lado dela